Olá, bem-vindo à nossa 19ª aula aqui no curso regular extensivo de Direito Internacional Público no Sapiense. Hoje, para nós nos encaminharmos para o final disso que eu chamei de bloco do indivíduo, nós vamos conversar sobre aquela vertente chamada vertente objetiva dos direitos humanos. Lembra disso? Lá nas aulas lá atrás, quando a gente começou a falar de direitos humanos, eu falei que havia uma vertente subjetiva, que ela se aplicava simplesmente pela existência de um ser humano, e uma vertente objetiva, que estava relacionada a situações de conflitos. Dentro dessa vertente objetiva, nós tínhamos duas, dois ramos dos direitos humanos, o direito internacional dos direitos humanos. O direito humanitário e o direito dos refugiados, que aqui a gente vai inserir no contexto do direito de asilo também. Bom, só lembrando para você, então, a parte de direito humanitário. Possivelmente, se você já tem mais familiaridade com o concurso, você sabe que o direito humanitário, ele não é cobrado em minúcias técnicas, assim, né? Ele não é cobrado os termos das convenções. Basicamente, você tem que saber o que está acontecendo. O que é o direito humanitário? Como eu disse, ele é um direito relacionado ao conflito, mas o mais importante, ele é o direito relacionado às vítimas do conflito, às pessoas que estão em torno, não àqueles que estão diretamente envolvidos. Esse direito do entorno é chamado direito de Genebra, porque as convenções a ele relacionadas foram firmadas em Genebra. Aquele direito dos envolvidos no conflito é o direito da AIA, pela mesma razão, são convenções de AIA, tá certo? Então, tem Genebra, que é o de entorno, e o da AIA, que é o do conflito mesmo. Sabendo disso, eu já resolvi uns 40% de questões que você vai tentar, que você vai fazer por aí se você for treinar, você vai ver que boa parte das questões envolvem isso. Simplesmente essa alocação, você se situar nos termos que são utilizados. O que é Genebra, o que é AIA. O restante é você conhecer com um pouquinho mais de refinamento o que é esse direito de proteção das pessoas envolvidas no conflito. Bom, qual que é o objetivo geral, então, do direito humanitário? Diminuir os efeitos justamente do conflito, né? Ele vai, então, conter não só regras específicas, mas princípios, normas gerais de conduta, certo? Qual que é a origem? Também é uma coisa que pode aparecer em questão para você, né? A famosa origem dele, vem aqui comigo no material. A famosa origem dele é as ideias de Henri Dunant, né? Que, ao presenciar a batalha de Sonserino, ele percebeu os horrores das pessoas que estão no entorno da guerra, não só os civis, mas também os feridos militares, né? E ele percebendo isso, ele resolve dar início a um movimento que, finalmente, em 1863, chega à criação do Comitê Internacional Permanente de Socorro dos Feridos Militares. Então, essas são as pessoas que estão fora do conflito porque foram feridas, mas, ainda assim, por qualquer motivo, acabam sendo agredidas, estoram uma bala de canhão em cima deles, alguma coisa do gênero. Esse comitê, futuramente, se tornará a Cruz Vermelha. Em 64, aqui nós temos um marco muito importante, a Convenção para a Melhoria da Sorte dos Feridos e Enfermos dos Exércitos de Campanha, celebrada em Genebra, e daí toda a origem do direito de Genebra, era o direito humanitário. Então, uma ideia de que eu não vou atacar o hospital ali em que tem as pessoas que estão se recuperando da batalha. Em 1906, essa proteção vai para os feridos navais. Em 1929, vai para o tratamento dos prisioneiros. E aí, finalmente, em 1949, nós temos um conjunto de convenções de Genebra que revisam aquelas convenções anteriores, quais? Essas aqui, Melhoria da Sorte dos Feridos, Feridos Navais e Prisioneiros, e acrescenta mais uma, da proteção de civis em tempo de guerra. Então, está aqui a fichinha da Convenção de Genebra de 49, que para nós agora é o marco geral do direito humanitário, certo? Então, ela foi assinada em 49, entrou em vigor em 50, o Brasil ratificou em 57. E aí, essa Convenção, ela abarca essas quatro aqui, ok? Além delas, em 77, em 2005, as de 2005 não é tão relevante, as mais relevantes são de 77, foram assinados protocolos adicionais. Esses protocolos adicionais, e aí aqui começa a aparecer questão de prova de novo, eles tratam de vítimas de conflitos internacionais, incluindo aqui libertação nacional. Olha a época aqui, final dos anos 70, a gente tinha vivido, sobretudo, a descolonização tardia da África. E aí, além desse, o segundo protocolo de conflitos não internacionais, ele desenvolve o que já havia no artigo 3º, comum a todas as convenções. Então, muitas vezes, em questão de prova, como eu falei, tudo que se cobra de direito humanitário é situar para saber se você sabe o que está acontecendo. As convenções de Genebra, elas não tratam só dos feridos, dos feridos da guerra terrestre, tratam também dos feridos da guerra naval, prisioneiros, civis, em conflitos internacionais, inclusive libertação nacional e também conflitos intranacionais. Às vezes você vai ver por esse termo, intranacionais. Então, trata dessas pessoas, daqueles que estão no entorno da guerra, não na guerra em si, mas as pessoas que estão no entorno da guerra. Aqui a gente faz uma coisinha aqui para simbolizar a guerra. Essas pessoas no entorno da guerra que são protegidas pelo direito humanitário, direito de Genebra. Em geral, a gente pode entender que o direito humanitário tem os seguintes princípios. Uma ideia de neutralidade no conflito, quer dizer, aquelas pessoas do entorno são neutras no conflito, então elas não devem ser agredidas por qualquer das partes envolvidas em conflito. Não discriminação, Então, eu não vou discriminar um preso de um lado, um preso de um outro, um preso de um terceiro. Responsabilidade dos Estados. Até aqui, o professor Rezek concorda, outros autores incluem também a responsabilidade do próprio corpo da tropa e também um princípio geral de humanidade, de tratar justamente com humanidade, com respeito aos direitos humanos, as pessoas do entorno da guerra. Lembrando aquilo que a gente viu mais ou menos como uma constante, isso é também uma constante em questão de prova. O fato de estar havendo um conflito e acionar a vertente objetiva dos direitos humanos não desliga a vertente subjetiva, tá? Os direitos humanos continuam valendo, não significa que eu troco um pelo outro. É que essas situações objetivas só vão ter funcionalidade quando surge esse critério objetivo do conflito, certo? Faz sentido? Bom, de direito humanitário é basicamente isso que você precisa saber. Até recomendo que você abra rapidinho as convenções e dê uma olhada nelas, mas eu preciso mais que você se situe, primeiro, historicamente, segundo, situar essa diferença Genebra e Haia, e terceiro, lembrar essa questão de que não vai desligar direitos humanos subjetivos quando eu ligo as vertentes objetivas. Sabendo disso, eu acho que você resolve qualquer questão objetiva já feita até hoje. Duvido que a prova vai entrar em minúcias mais aprofundadas. Se for entrar em minúcias mais aprofundadas, vai perguntar o conteúdo dos protocolos, naquele sentido de que os protocolos expandem as hipóteses não só de conflitos internacionais, mas para conflitos internacionais. É a maior profundidade que ela vai chegar. Em todo caso, abra as convenções, dê uma olhada, veja mais ou menos como é que elas são, para você se sentir familiarizado com elas e também memorizar essas informações. Mas não precisa ficar lendo artigo por artigo. Isso, considerando o pouco tempo que você tem e o muito que você tem para estudar, é um desperdício. Não deve aparecer uma questão específica sobre a aplicação de alguma norma de direito humanitário. Mais específico e que tem mais chance de aparecer são asilo e refúgio. Por que a gente estuda asilo e refúgio juntos? A gente chama direito dos refugiados, mas estuda asilo e refúgio juntos. A gente vai entender asilo como existindo em um sentido lato, quer dizer, uma ideia de abarcar uma pessoa desprotegida, e num sentido estrito, que aí sim é aquele asilo como uma proteção política discricionária do Estado. Essa ideia de proteção geral de uma pessoa que por qualquer motivo está numa situação de vulnerabilidade, ela inclui o refúgio, certo? Então, dá para a gente situar o refúgio dentro desse conceito mais amplo de asilo. Vamos dar uma olhada, então, na definição do que é essa vertente do direito internacional de direitos humanos, que é o direito dos refugiados. Vamos olhar aqui. É o ramo do direito internacional que estuda a proteção jurídica conferida a pessoas que, individualmente ou em grupo, abandonam o país de origem ou de residência habitual, buscando a proteção em outro território. Você vai ver que aqui já está contido boa parte da definição de refugiado, que a gente vai ver com mais calma na segunda parte da aula, né? Então, não se esqueça, nós estamos falando de uma vertente dos direitos humanos, né? Ao lado dos direitos humanos em sentido estrito, que é a vertente subjetiva, e da outra vertente objetiva, que é a vertente humanitária. Relaciona-se o direito de asilo em sentido lato, como eu falei, porque a evolução deles está relacionada. E é, isso aqui é muito importante você guardar, um instituto internacional efetivado nacionalmente. Então, nesse momento, a legislação interna começa a ser bem relevante. Há um momento de intersecção entre o direito internacional público e o direito interno. Possivelmente, se o professor em direito interno teve tempo de conversar com você a respeito disso, ele falou um pouquinho de lei de migração e um pouquinho de direitos refugiados, mas agora, dentro do contexto internacional, vai fazer muito mais sentido, certo? Com certeza, asilo também, ele deve ter comentado. Tudo isso dentro do direito internacional começa a fazer mais sentido. Exatamente porque é um instituto internacional efetivado nacionalmente. Então, ele é um instituto do direito internacional público, mas quem dá concretude a ele são os Estados. Então, vamos começar por essa ideia de asilo em sentido lato, asilo em sentido amplo. Há todo um histórico da evolução desse asilo. É bem curioso, porque ele meio que vai e volta na questão da proteção política. Ele começa com a ideia do grego, asilo, o termo já teve vários significados, mas no grego é o asilau, não expulsar. Inicialmente, ele tinha um viés religioso, quer dizer, era algo que se buscava nos templos. Em Roma, talvez em parte, porque havia sim as celebrações nos templos, claro, mas havia muitas as celebrações com os deuses lares internos, as famílias. Então, talvez por esse caráter, ele tinha uma força jurídica maior, realmente, de haver uma proteção de se conceder o asilo, quer dizer, não expulsar. Havia uma ideia de que era um caráter jurídico. Na Idade Média, ele volta esse pêndulo para ser uma proteção na igreja. As pessoas buscavam proteção na igreja de algum tipo de perseguição. E aí, aqui é curioso, elas buscavam proteção de perseguição e era dado realmente para criminosos, não para perseguidos políticos. Nessa origem, nesse momento, ele não era dado para perseguidos políticos. Até pela relação Estado e igreja, a igreja não ia se meter em uma perseguição do Estado. E aí, conforme vão aparecendo grandes deslocamentos de pessoas, já um anúncio do que ia aparecer como direito dos refugiados, protestantes, qualquer tipo de protestante saindo de país católico, católico saindo de país protestante, judeus indo para cá e para lá, começa a ser um problema um pouco maior a questão do asilo, chamar uma atenção maior a questão do asilo, ao ponto de ser positivado, realmente, nas constituições francesas, na Revolução. E aí, a partir disso, ele passa, a partir da Revolução Francesa, é que ele finalmente começa a ter esse caráter de proteção contra perseguição política, o que fazia muito sentido na época, porque, afinal de contas, você tinha uma efervescência política diferente e começa a mudar a relação igreja-Estado. Começa a ser quebrada, uma ideia de laicidade, e aí o Estado começa a conceder esse asilo. E por ele estar concedendo esse asilo, ele poderia se meter na questão política, na questão de perseguição política. Então, ele começa a evoluir para isso e aí entra naquele formato que a gente tem hoje de um ato discricionário do Estado de proteger o não-perseguido político por outro Estado. Só uma questão, deixa eu desenhar aqui no material. Já está claro para você o que é discricionário? Lembre-se que discricionário é alguma coisa entre balizas. Qualquer coisa dentro desse campo aqui, pode ser sim, pode ser não, é juridicamente válido. O que eu não poderia fazer? Eu, sendo um governante, não poderia fazer. Conceder asilo no modelo atual. Conceder asilo para uma pessoa que é perseguida por um crime não político. No modelo atual, a minha baliza é justamente o político. Tem que ser um crime político. Eu tenho mais balizas, tem mais critérios que a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco, mas só para você entender. Bom, tem que ser político. Se for uma perseguição por um crime político, você pode ou não dar governante qualquer decisão, sim ou não, está válida. Ah, ok. Agora, seria ilícita, seria inválida? Uma decisão que desse asilo com um crime comum, tá bom? Só por um crime comum, exclusivamente por um crime comum, tá bom? Então, essa é mais ou menos a ideia do discricionário. Só continuando aqui, aproveitando que a gente já está no material, o asilo, ele é tratado em uma infinidade de tratados, tá bom? É relevante porque isso acaba aparecendo em questão de prova. Nós temos uma infinidade de tratados, muitos deles específicos, sobretudo no âmbito interamericano. Então, olha só. Tem uma convenção de asilo de Havana, uma convenção de asilo político de Montevidéu, outra, né? Posterior de Montevidéu, em 1939. Tem uma declaração de direitos e deveres do homem sobre asilo territorial. Há uma convenção específica sobre asilo diplomático no âmbito interamericano, né? A Convenção Americana de Direitos Humanos também menciona. Então, como questão de prova objetiva, adora fazer essa pegadinha de Ah, não está previsto em tratado nenhum? Eu acho que essa listinha, e essa lista não é exaustiva, tá? Essa lista já mostra bem pra você como o asilo está previsto, né? E aqui já o asilo em sentido estrito, tá? Ele está previsto em uma infinidade de tratados, ok? E o refúgio? Como eu disse, o refúgio eu vou tratar com detalhes na segunda metade, mas só pra você entender como é que ele vai se formando essa diferença. Bom, eu falei que havia grandes deslocamentos de pessoas, mas o asilo era entendido como uma concessão individual, né? Eu vou proteger aquele indivíduo. O refúgio, ele vem de uma sensibilidade à noção de que a perseguição, ela não era individual. Que havia grupos perseguidos. Esses grupos se deslocavam em massa, então começa com os russos brancos, os armênios, os judeus alemães, né? Grupos que se percebeu, que se deslocavam em massa, que tinha perseguição política, perseguição étnica, perseguição por tudo ali, era muito mais complexo, complexo, é, complexo, do que simplesmente uma pessoa que é perseguida por discordar do Estado. Uma pessoa que individualmente é perseguida por discordar do Estado. Então, se percebeu que o asilo em sentido estrito não era o bastante para abarcar essas pessoas, para proteger essas pessoas. Começou a haver uma longa evolução, a gente vai conversar um pouquinho a respeito dela, e ainda assim com cortes, porque a evolução é longa. Apesar de, em períodos de tempo, ela não ser tão grande como a evolução do asilo, a evolução do refúgio é longa. Mas o nosso marco aqui, pelo menos nesse momento, é 1951, a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, né? Que dá um tratamento mais amplo. Em 1967, ela é ainda mais ampliada, tá? Então, a partir daí, eu começo a ter realmente delineado esse Instituto Internacional. Mas antes de a gente ir para o refúgio, eu preciso passar com você pelo asilo em sentido estrito. Como eu te falei, ele está previsto em uma série de tratados, né? Também está previsto como princípio das nossas relações exteriores. Lembra lá no artigo 4º? Ele é o último inciso, acho que é o 11, ele é o último inciso ali nos princípios da República Federativa do Brasil, né? Concessão de asilo político. E aí, aqui se entende asilo em sentido amplo, e por isso que o Brasil, principiologicamente, estaria compelido a respeitar também o Instituto dos Refugiados. Mas o que é o asilo, então, em sentido estrito? Vamos olhar aqui. Ele é uma proteção à perseguição por crimes políticos, certo? Aquilo que eu falei. É uma decisão, é um direito, sim, eu tenho ele como um direito, mas que ele está submetido à discricionariedade. E a característica principal dele é essa aqui, perseguição de crimes políticos, perseguição por algum tipo de atrito com um governo. Na América Latina, há uma distinção clara, feita em tratados, entre o chamado asilo diplomático e territorial. E há uma convenção específica a respeito, que é uma convenção talvez a mais relevante, a Convenção de Caracas de 1954. Eu não vou ter tempo de passar com você pelos artigos da Convenção de Caracas, mas procura dar uma lida, sabe, se familiariza um pouco com os termos. Vamos dar uma olhada, então, nas fichinhas dos principais tratados a respeito do asilo. Então, primeiro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos contém, a geral, a da ONU mesmo, contém uma ideia de asilo. A Convenção de Caracas de Asilo Territorial de 1954, que ela tem natureza de tratado, vai falar justamente sobre o asilo territorial, conforme os seguintes artigos, e aí você lê com calma em casa, certo? Mas trata especificamente do asilo territorial. Há uma Convenção de Caracas também sobre asilo diplomático, então, Convenção de Asilo Diplomático, como tratar o asilo diplomático, e só para você ver como aparece aqui no artigo 14 da Declaração Universal, toda pessoa sujeita à perseguição tem direito de procurar e se beneficiar de asilo em outros países, aqui está em sentido lato também. Esse direito não pode, porém, ser invocado no caso de processo realmente existente por crime de direito comum ou atividade contrária aos fins e princípios das Nações Unidas, certo? Então, aqui, quando ele invoca o crime de direito comum, ele está falando do sentido estrito, que limita a situação política, ao crime político. O asilo territorial, então, ele vai ter, qual que é a diferença se você ainda não está situado nisso? O asilo territorial é aquele que é concedido para uma pessoa que está no território do Estado que concede o asilo. De alguma forma, ela chegou lá. Não é necessário aqui, como também não no refúgio, que ela tenha chegado de uma forma lícita, porque, afinal de contas, provavelmente ela está fugindo. Dificilmente ela chegou de uma forma lícita. O fundamento geral desse asilo, além do direito humano, é a soberania do Estado. Em tese, os Estados se respeitam como igualmente soberanos. O Estado está perseguindo, o Estado A está perseguindo a pessoa Azinho. A pessoa Azinho se desloca para o Estado B. O Estado B chega e fala, A, para, que eu quero proteger Azinho. A vai respeitar a decisão do Estado B. Esse é o fundamento, digamos assim. Essa referência à soberania. Então, a pessoa perseguida por crime político, justamente esse acordo, ele conversa muito com a cooperação internacional penal. Uma ideia de que a perseguição política é menos válida do que uma perseguição por um crime, que seria um crime instituído juridicamente. Então, essa perseguição política, ela seria uma espécie de exercício de soberania também, e aí uma soberania contra a outra, livremente, se anulariam. Diferente de uma aplicação de um direito, que aí não seria simplesmente uma soberania, mas aí seria uma garantia da ordem. E aí, ele, como eu falei, como espelho da cooperação internacional em matéria penal, veda a extradição. E o asilo diplomático? Vamos olhar aqui com calma. Ele tem origem realmente nas Américas, nas situações, sobretudo do século XIX, de insurgências nas Américas, de instabilidade política nas Américas. Ele é concedido em legações. Lembra o que é legações? São as missões diplomáticas, a residência do chefe da missão, outros lugares usados pela missão, pela missão diplomática. Então, aquele espaço que o Estado usa para exercer o seu direito de legação, quer dizer, aquele espaço que o Estado usa para representar seus interesses perante um Estado amigo, digamos assim. Ele requer, além da perseguição política, uma urgência e uma determinação temporal. Da onde que vem essa ideia da determinação temporal? O famoso caso Aya de la Torre. Rapidinho, só. Duas coisas. Existe asilo naval, aeronáutico e militar, mas o asilo consular é meio questionado. E aí, rapidinho, o que é o caso Aya de la Torre? O Aya de la Torre estava envolvido em uma revolta militar no Peru e ele se refugia na Embaixada da Colômbia. No meio de uma insurgência, ele se enfia na Embaixada da Colômbia e pede proteção. Dentro de uma ideia de que a Embaixada ela é inviolável, ainda estava sendo gestado isso em termos de tratado, mas havia uma ideia já no direito internacional público de que a Embaixada seria inviolável e aí, portanto, o Aya de la Torre não foi preso lá dentro, não entraram na Embaixada da Colômbia para pegar. Olha, aqui eu tirei uma foto curiosa, eu fui visitar a Casa Rosada, se você já foi, você já viu que tem uma foto dele, do Aya de la Torre lá. E aí ele ficou, ali ficou, na Embaixada colombiana por um certo tempo e o caso foi levado para a Corte Internacional de Justiça. E aí, o que se discutiu ali? Na verdade, não chegou a uma decisão muito concreta e o caso foi e voltou várias vezes, mas o que é relevante do caso? A Corte falou que não caberia a ela decidir como é que ia terminar o asilo, mas decidiu o que tinha que terminar, que o asilo tinha que ser provisório, há uma sugestão de um salvo conduto e aí em 54 se consolida essa ideia de salvo conduto, de dar um salvo conduto, que afinal de contas, se o cara foi acolhido pelo Estado na Embaixada, vai ser acolhido no território. Então, a ideia é que todo o asilo diplomático se tornará um asilo territorial em algum momento. E o fato de que na época o asilo seria irregular não o obrigaria a devolver, não descaracterizaria o asilo pelo fato de ele ser dado em uma embaixada e não ter sido dado dentro do território. Aí depois, o Edela Torres, se não me engano, ele nem foi para a Colômbia, ele acabou escapando, ele não é porto canto. O caso na prática não é tão emocionante. O relevante é essa ideia de que o asilo territorial, o asilo diplomático, ele é temporário. E no ordenamento jurídico brasileiro, no nosso direito? Vamos ver. Primeiro, ele tem previsão em sentido lato no artigo 4º da Constituição, como eu falei. A lei de migração, queridíssima, para a prova, ela tem também previsão. É uma decisão discricionária do presidente que constitui a condição de asilado. Eu vou voltar a isso aqui depois que a gente falar sobre refúgio para comparar com você. Por enquanto, só guardo essa ideia de que constitui. Aqui, o artigo 4º é o inciso 10º, não 11. E vamos dar uma lida rapidinho no artigo 27 da lei de migração. O asilo político, que constitui ato discricionário do Estado, poderá ser diplomático ou territorial e será otorgado como instrumento de proteção à pessoa. Não se considera asilo a quem tenha cometido crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra, crime de agressão, que são os crimes do Estatuto de Roma. A saída do asilado do país, sem prévia comunicação, implica a renúncia do asilo. E aí, no decreto, como eu já falei várias vezes, na lei de migração, é interessante também acessar o decreto porque ele define bem os conceitos. Então, o asilo político constitui ato discricionário do Estado, poderá ser diplomático e territorial e será concedido como instrumento de proteção à pessoa, que se encontra perseguida por um Estado, por suas crenças, opiniões, filiação política ou por atos que possam ser considerados delitos políticos, exceção ao Estatuto de Roma. Ele poderá ser diplomático quando solicitado no exterior em legações, navios de guerra, acampamentos e aeronaves militares brasileiras ou territorial quando solicitado em qualquer ponto do território nacional perante unidades da Polícia Federal ou representação regional do Ministério das Relações Exteriores. O ingresso irregular não constitui impedimento para a solicitação do asilo e para a aplicação dos mecanismos de proteção, desde que ao final do procedimento a condição seja reconhecida. Se não for reconhecida, vai se aplicar qualquer das medidas de retirada compulsória. E aí aqui as definições do asilo diplomático também no decreto. Bom, eu recomendo que você dê uma lida aqui nesses pontos, nesses artigos que eu transcrevi para você sobre o asilo. Não sei se você viu como a redação está bem clara e é um prato cheio para o examinador, é um facílimo para o examinador fazer uma pergunta em direito internacional público sobre asilo a partir da redação da lei. Então, dê uma lida. Eu sei que é um pouco tedioso às vezes, mas dê uma lida, dê uma olhada. Em todos esses artigos, não pule. Porque se ele for perguntar, hoje em dia, antes ele pegava e abriu o reseque. Hoje em dia ele não vai mais fazer isso, até porque não tem mais bibliografia oficial. Então, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a lei. Então, se for cair alguma coisa a respeito disso, vai cair relacionado ao texto da lei. na prova objetiva. E aí, como eu sempre falo, numa questão discursiva, se você estiver familiarizado com os termos da lei, você tem um domínio da linguagem jurídica e é isso que o seu examinador quer ver. Ele quer ver domínio da linguagem do raciocínio jurídico, menos do que informações aleatórias. Ele não quer que você faça um cortejo de decisões da Corte Internacional de Justiça. Se isso vier sem a relação com o raciocínio jurídico e com a linguagem jurídica, não vai te ajudar em nada. Trabalha primeiro esses dois pontos. Ok? Bom, eu vou fazer uma pausa aqui e a gente já volta para a segunda parte. Olá, bem-vindo à nossa segunda parte aqui nessa aula sobre direito humanitário, direito de asilo e refúgio. Na primeira parte, eu passei com você sobre os pontos de direito humanitário que são relevantes para a prova. Infelizmente, ou felizmente, eu não sei, depende do ponto de vista, não é alguma coisa que é frequentemente perguntada e nem perguntada com profundidade. Você conhecendo os tratados já é o suficiente, tá? E, ah, só uma coisa que eu lembrei que eu não comentei na primeira parte, né? O que era o terceiro protocolo adicional à conversão de Genebra? Ele muda o símbolo da cruz vermelha. Então, a cruz vermelha... Quando a gente falou de cruz vermelha, eu falei, mostrei para você. Lembra que eu coloquei todos os símbolos e tinha o crescente vermelho? Ele acrescenta o crescente vermelho. É só isso, tá? Então, não se preocupe com o terceiro protocolo. Mas, voltando para cá. Então, a gente passou também por asilo e agora nós vamos passar pelo refúgio e dar uma olhada no final, numa comparaçãozinha entre asilo e refúgio. Lembra que eu falei para você que o refúgio, ele evolui a partir do asilo, né? Quando se percebe que havia fluxos migratórios grandes que não conseguiam ser comportados pela ideia pontual e individual de asilo. Vamos dar uma olhada aqui no material. A gente divide, basicamente, em dois pontos a história, as fases do Instituto do Refúgio. Uma primeira fase, que a gente chama de fase histórica, que inclui a perspectiva coletiva e depois uma perspectiva individualista mais refinada. e aí a fase contemporânea, que é a partir da entrada em vigor do Estatuto, né? Da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados. E aí já com uma perspectiva individualista mais detalhada e sem limitações geográficas. Então vamos dar uma olhada com calma em alguns pontos relevantes da história da evolução do refúgio. A evolução do refúgio é bem mais complexa. Se você quiser, existe um livro relativamente rápido de ler da professora Liliana Jubilu sobre direitos dos refugiados. Ele é um livro bastante denso, mas que tem todas as informações necessárias. Eu acho que até vale a pena. E essa leitura é uma leitura que eu acho que vale a pena aprofundar, porque a gente precisa situar bastante a condição de refúgio, até pelo cenário político atual, eu acho que é relevante. Então é uma leitura recomendada, tá? Procurar esse livro sobre direitos dos refugiados da professora Liliana Jubilu. E você vai ver lá que eu pincei alguns pontos históricos relevantes, mas a história é bem mais detalhada. É uma sequência, uma evolução com vários marcos temporais. Vamos dar uma olhada aqui, então, nesses que eu separei como mais relevantes. O começo dessa perspectiva coletiva, o começo da sensibilização da comunidade internacional para esse problema dos refugiados é a Revolução Russa e a fuga dos russos brancos, que eram os russos nobres, alguns burgueses de posição melhor. Eles estavam fugindo da Revolução Bolchevique e, inicialmente, receberam proteção da Cruz Vermelha. Lembrando que a Cruz Vermelha está ligada lá com o direito humanitário. Então, se ela está ligada com o direito humanitário, o critério objetivo dela é um conflito e a pessoa em volta do conflito. E evitar que ela seja ferida pelo conflito armado. Mas o que fazer dessa pessoa, depois que ela está longe do conflito armado, está além das condições da Cruz Vermelha? Então, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha acionou a Liga das Nações. E aí, olha aqui como a relevância dele. Aqui dá para sentir bem a relevância do Comitê Internacional da Cruz Vermelha como sujeito de direito internacional. Você percebe a participação dele. ainda que sui gêneros. Ele convidou o Conselho da Liga das Nações para uma conferência para se discutir essa situação que eles não estavam dando conta. Eles eram preparados para aquele pessoal em torno do conflito. Aquele que a gente viu lá na primeira parte da aula. E não para pegar essas pessoas que estavam fugindo e realocar. Então, era um problema grande e foi acionada a Liga das Nações. A Liga das Nações nomeia esse cara aqui, o Friedhoff Nansen, como autocomissário para os refugiados russos. Aqui a gente começa a entender essa ideia de perspectiva coletiva. Eles ainda achavam que esse problema de deslocamento por perseguição era um problema pontual. Eles não tinham consciência de que isso é algo que se repete na história da humanidade de uma maneira relativamente constante e que não tem perspectiva de terminar. Então, eles viram aquela situação até porque a Revolução Bolchevique foi uma coisa, imagina, que deve ter sido na época o que era a Revolução Bolchevique. Talvez só comparável na cabeça das pessoas a própria Revolução Francesa. Então, para eles era um evento particular. Então, tinha que proteger aquele coletivo de pessoas que estava se deslocando com a sensação de que nunca mais aquilo ia acontecer. Que era o problema daquelas pessoas ali. Esse é o mais relevante da perspectiva coletiva. Não ter uma ideia de que esse problema é reiterado. Bom, então em 21 foi criado o Alto Comissariado para Refugiados Russos que ia definir quem que era o refugiado russo, repatriar, reassentar, dar socorro, assistência. Mas ele só estava preocupado com as pessoas de origem russa porque era justamente esse problema que chamou a atenção. E tinha duração prevista até 1931. Em 1933, né, se percebeu que o problema não estava acabando e aí veio uma convenção relativa ao Estatuto Internacional dos Refugiados. Nesse meio tempo, lembre-se que teve a perseguição aos armênios também, né, foi um grupo, foi sensível para a Europa a perseguição aos armênios, que também fizeram um grande deslocamento da Turquia. Então, aí de novo, veio uma sensação de, não, tem um outro grupo aqui. Aí começou a se perceber, pera lá, eu acho que isso acontece com mais frequência do que a gente estava imaginando, né. E aí começou a se gestar uma ideia de um Estatuto Internacional dos Refugiados, né, que ainda definia como russos, armênios, outros relacionados. Aqui começa a haver também uma perseguição aos judeus. E aí, o que tem de relevante nesse momento é que aqui é positivado um dos princípios mais relevantes do direito internacional dos refugiados, que é o princípio do non-refoulement. O que é esse princípio? Uma ideia de que se eu não posso acolher o refugiado, eu, Estado, não posso acolher o refugiado, ao menos não posso mandá-lo de volta para onde ele será perseguido. Eu mando para um outro Estado que vá, que possa protegê-lo. Também não vou mandar para um Estado aliado do Estado que o persegue, porque ele pode ser enviado para lá para ser, de alguma forma, morto ou violado de maneira geral. Então, esse é o princípio do non-refoulement. A gente pode resumir de uma maneira descontraída como muita ajuda a quem não atrapalha. Mas, o enunciado correto é a proibição de se enviar a pessoa perseguida para o país que a persegue, para o Estado que a persegue, ou para um Estado que vá fazer esse envio àquele que a persegue. Mas, por diversão, para a gente memorizar com uma coisa engraçadinha, muita ajuda que não atrapalha. Em 1933, começa um fluxo de refugiados da Alemanha para a Holanda, mais por questão de emprego do que efetivamente a condição dos judeus. E aí, o alto comissariado se torna alto comissariado para refugiados, vai incluir os judeus, incluir os russos, os armênios e outros provenientes da Alemanha. E tinha como orçamento vindo de entidades privadas, justamente porque a Alemanha, que ainda estava na liga, tinha restrições a esse alto comissariado. durante a Segunda Guerra, começa a se perceber toda sensibilização pós-Segunda Guerra, durante e pós-Segunda Guerra, a situação dos direitos humanos, começa a se perceber que aquela perseguição, aquele tipo de perseguição, poderia acontecer com qualquer um. toda a sensação do Holocausto, uma certa alteridade, que ainda não se tinha, de alguma forma, houve uma consciência de alteridade de que o judeu poderia ser outro, até porque não eram só os judeus perseguidos. Começa a se perceber que qualquer Estado pode inventar de perseguir qualquer um. Cria essa consciência, há uma evolução da perspectiva coletiva de que não são determinados grupos de pessoas, mas abusos de poderes que podem acontecer em quaisquer Estados. Finalmente, em 1950, começa a se gestar, já dentro da ONU, estou fazendo um salto grande aqui, mas já dentro da ONU, começa a se gestar um alto comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o ACNUR, a sigla em inglês UNHCR. ele tinha um mandato temporário, a ideia era só por ordem na casa ainda, ainda não tinha uma noção de o quanto que poderia ser constante essa situação. E aí, em 1951, finalmente, se finalizam os trabalhos para a criação de uma convenção, que em português ficou com o nome de Convenção sobre Estatuto de Refugiado. Fica meio esquisito, Convenção sobre Estatuto, se a gente entende Estatuto como um conjunto de regras, como assim, é uma convenção ou um estatuto? Isso é uma tradição ruim, porque é Convenção sobre a Condição de Refugiado ou sobre o Estado de Refugiado. Essa seria a melhor tradução. A professora Liliana faz essa crítica no livro. Então, com essa convenção, de início, ela tinha uma limitação temporal, justamente, a própria ideia de que o ACNUR seria temporário, então, uma ideia de que haveria uma limitação temporal e geográfica, o ACNUR e toda aquela proteção seria, para aqueles vários grupos refugiados, ainda uma autoenganação. Finalmente, em 67, se acaba com isso. A gente já vai ver isso nas alterações do tratado. Então, entramos, com a Convenção sobre Estatuto dos Refugiados, entramos na fase contemporânea, já com uma evolução para uma perspectiva que começa a ser individualista. Então, a gente já pode repassar o direito dos refugiados como qualquer ramo do direito internacional. E aí, a gente se pergunta, quais as fontes deles? Você me responde. As mesmas fontes de direito internacional público. Tratados, princípios, costumes, atos de organizações internacionais, atos individuais dos Estados. Princípios gerais relacionados ao direito internacional dos refugiados. Vamos olhar aqui. Solidariedade, cooperação internacional e o direito de sentido em asilo, em sentido lato. O non-refoulement, a proibição de enviar a pessoa perseguida para onde pode ser exposta a mais perseguição, não discriminação e não punição pela entrada ilegal, que é uma regra que comporta exceção. eu sempre posso ter alguma flexibilização aqui, mas não vou proibir a entrada ilegal em princípio, não vou punir a entrada ilegal da pessoa que vem buscar refúgio. Então, aqui, a fichinha do tratado do estatuto dos refugiados. Ele é de 51, entrou em vigor em 54, o Brasil ratificou em 60. O objetivo é a proteção a refugiados. E, inicialmente, uma limitação temporal, os anteriores a 51, e geográfica com uma chamada cláusula facultativa de na Europa. Já havia a possibilidade de ir além da Europa, mas havia essa cláusula. Em 67, foi assinado um protocolo adicional que aboliu as limitações geográficas e temporais. Então, finalmente, em 67, se consolida a ideia de que ser perseguido não é um azar de alguns grupos determinados na humanidade, mas algo que pode acontecer por qualquer um. Por isso que, hoje em dia, o pedido de refúgio é feito individualmente. Ele não é feito por um processo coletivo. Ele é feito individualmente e cada indivíduo, se verifica se cada indivíduo tem aquele fundado temor de perseguição. Então, demais tratados e declarações. Há uma convenção de refugiados africanos, uma convenção de Cartagena sobre refugiados, de São José, Tlateloco, uma declaração do Rio de Janeiro, um plano de ação do México para a alocação dos refugiados, uma declaração de Brasília, todas elas relacionadas à proteção e melhoria e colaboração na proteção de refugiados. Ou seja, o problema dos refugiados é um problema que não só é constante, como ele cada vez sensibiliza mais o mundo. E a gente vê isso ano após ano é um tema recorrente, é um tema recorrente em jornais, é um tema recorrente em discussões políticas, é um tema até de plataformas políticas, por exemplo, a Europa tem sensibilidade com a questão de refugiados, é algo que a gente vê com uma certa constância. Por isso que eu falei, esse caso aqui é um ponto que eu acho que vale a pena você se aprofundar. Eu não tenho tanto espaço aqui para aprofundar com você, mas eu acho que é algo que vale a pena você se aprofundar. Você vai ver que não vai tão além, se você entender direito, o que a gente passar aqui na aula, o jurídico não vai tão além, não há discussões jurídicas muito mais elaboradas, mas você conhecer, conhecer o histórico, conhecer as situações, conhecer dados sobre refugiados, provavelmente em geografia você vai ver um pouquinho de dados sobre refugiados também, você conseguir correlacionar as coisas é bem interessante, tá bom? Bom, então vamos ver quem que é é o tal refugiado de acordo com a convenção de 51, né? O refugiado é a pessoa que, então nós temos pessoa temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opinião política. Isso aqui é o mínimo, que está na convenção, a gente pode incluir mais coisas, lembrando que é um instituto internacional efetivado nacionalmente, então eu posso incluir mais coisas aqui, se quiserem o Estado. Então, essa pessoa temendo ser perseguida por esses motivos, temendo, tá? Olha só que ela está temendo, não está dizendo que necessariamente ela sofreu efetivamente a perseguição, encontra-se fora do país da sua nacionalidade e que não pode, ou em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, né? Não quer valer-se da proteção desse país, ou que se tem nacionalidade encontra-se fora do país do qual tinha sua residência habitual, então não precisa ser só nacionalidade, pode ser também o domicílio, em consequência de tais acontecimentos não pode, devido a referência do temor, não quer voltar aí, né? Então, a essência aqui eu tenho, pessoa, temor, esses motivos de perseguição fora do país, tá? Nacionalidade ou residência habitual. Então, esses são os requisitos para um refugiado e simplesmente isso, né? Estando presentes esses requisitos, há uma ideia de que o Estado declara a condição de refugiado. Então, o que forma a condição de refugiado são esses requisitos objetivos. O Estado só percebe, só declara. É diferente ali atrás do asilo. Lembra que eu falei que o asilo era constitutivo? Porque o Estado pode dar, o asilo em sentido estrito, né? O Estado pode dar ou não o asilo. Se ele der, constituiu. Se não der, o cara não é asilado. Pronto. No refúgio, se está configurada essa situação, ele é refugiado. Se o Estado não percebeu, eu tenho possibilidade de recurso até mesmo para isso, tá? Agora, será que qualquer pessoa que preenche esses requisitos é um refugiado? Não. Eu tenho limitações. Vamos dar uma olhada então nas limitações de acordo com a convenção ainda, tá? Essa convenção cessará, então aqui, o cara era refugiado e deixou de ser. Nos casos abaixo, de ser aplicável a qualquer pessoa compreendida na seção A acima. Se ela voltou a valer-se da proteção do país que é nacional, quer dizer, eu estava fugindo mas voltei para lá. Então, se você voltou para lá é porque você podia voltar. Havendo perdido a nacionalidade, recuperou voluntariamente, então, de alguma forma ela foi, e era uma pessoa que se diz que não era mais brasileiro. Aí, ela fugiu falando assim, olha, até tiraram minha nacionalidade porque eu estou sendo perseguida. Ela recupera voluntariamente. Então, é um indício de que a perseguição acabou. Se adquiriu nova nacionalidade e goza da proteção do país cuja nacionalidade adquiriu. Então, percebe que existe essa ideia de deslocamento, um descompasso, a pessoa é um estrangeiro no país. Se ela se naturalizou, veio para cá. foi acolhido como refugiado. Ok. Aí, se naturalizou brasileiro. Bom, ela está no país da nacionalidade dela, protegido, sem ser perseguido. Ela não é mais um refugiado, ela é um brasileiro naturalizado. É verdade. Então, é essa ideia. Se estabeleceu de novo, voluntariamente, no país que abandonou ou fora do qual permaneceu por medo de ser perseguido. Bom, tudo essa ideia de se voltou para lá voluntariamente, é porque não foi sequestrado aqui, voltou voluntariamente. Então, quer dizer que esse cara acabou a perseguição. Por ter deixado existir as circunstâncias em consequência das quais foi reconhecida como refugiada, não pode mais continuar a recusar a valer-se da perseguição que é nacional. Mudou o governo, se era um governo que estava fazendo aquela perseguição, um determinado grupo. contanto, porém, que as disposições do presente parágrafo não se apliquem a um refugiado incluído no parágrafo primeiro da seção do presente artigo, pode-se invocar para recusar a valer-se da proteção do país que é nacional razões imperiosas resultantes de perseguições anteriores. Então, esse fundado temor, ele pode estar relacionado a perseguições anteriores, ainda que não se tenha uma definição clara, digamos, algum tipo de política de Estado. Essa convenção não será aplicada às pessoas que atualmente se beneficiam de uma proteção assistência de parte do organismo de alguma instituição das nações humanas que não o autocomissariado. Então, por um tempo existia, subsistiu a antiga Organização Internacional dos Refugiados, outros comitês de algum tipo de proteção, também, uma ideia de que não tem uma dupla proteção. Isso é relativamente constante, né? Voltando aqui. Quanto é essa proteção assistência se houver cessado por qualquer razão, sem que a sorte dessas pessoas tenha sido definitivamente resolvida, de acordo com as resoluções relativas adotadas pela Assembleia Geral, essas pessoas beneficiarão de pleno direito do regime dessa convenção. Quem são essas pessoas protegidas por outros, tá? Então, isso aqui, quando acabou, por exemplo, a Organização Internacional dos Refugiados, o Acnur pegou essas pessoas. essa convenção não será aplicável, então o cara nunca vai ser refugiado a uma pessoa considerada pelas autoridades competentes no país que essa pessoa instalou sua residência como tendo direitos e obrigações relacionados à posse nacionalidade desse país. Então, não adianta, né? A ideia do refúgio que nasce também da ideia do asilo é que o cara está pedindo proteção para um país que não é o dele, por qualquer razão não tem um vínculo, né? Lembra de nacionalidade? O vínculo jurídico político, ele não tem vínculo jurídico político com esse Estado que ele está pedindo proteção. Se tem, a situação se resolve de outro jeito, com os direitos próprios dos nacionais daquele Estado, né? É relativamente óbvio quando você para para pensar. As disposições dessa convenção não serão aplicáveis às pessoas que cometeram crime contra a paz, né? que tem razões sérias para pensar que cometeram crime contra a paz, crime de guerra, crime contra a humanidade no sentido dos instrumentos internacionais, aí hoje em dia a gente pode somar isso aqui com o tratado de Roma, né? Já tem essa referência. Em 51, não tinha. Cometeram crime grave de direito comum fora do país de refúgio, né? Elas se tornaram culpadas de altos contrários aos fins e princípios das Nações Unidas, ok? Então, há muito simples questão geral de quem são os refugiados, a pessoa, aprofundado temor de perseguição, aí os cinco motivos, está fora do seu país da nacionalidade, está no lugar que ela não tem vínculo jurídico-político, ponto. Exceções, em geral, voltou e não é aplicável a criminosos, né? Em termos gerais, mas leia e melhor ainda, mais do que ler a convenção, é interessante você ler a nossa lei interna, né? A lei 9.474 de 97. Vamos dar uma olhada nela, então. A condição de refugiado é dada pela legislação brasileira à pessoa que, devido a fundado temor de perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontra-se fora do seu país de nacionalidade ou não possa não querer acolher-se da proteção do seu país. Aqui está igualzinho a 51, né? não tendo nacionalidade, estando fora do país, teve sua residência habitual, não posso, não quero regressar a ele, também igualzinho. Aí o Brasil acrescenta uma hipótese, devido à grave generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar o país de nacionalidade em busca de refúgio em outro país. Um detalhe é que essa violação ela tem que ser positiva, tá? não é simplesmente que o Estado está ingovernável, que o, que, tá numa situação em que o governo não faz algo. O governo tem que estar atuando, né, em violação dos direitos humanos. é por isso que, por exemplo, haitianos não são reconhecidos, né, apesar da grave situação de, da grave situação de direitos humanos do Haiti não são reconhecidos, ou mesmo os venezuelanos, talvez até se encaminhe, fique atento às decisões do Conari, claro, mas, a tendência por enquanto é não reconhecer como uma situação de refúgio, porque não há uma violação sistemática praticada pelo Estado, diferente da Síria, por exemplo. Até hoje, o nosso maior contingente de refugiados é sírio, né, não porque o maior contingente de pessoas que pedem ajuda seja sírio, mas porque o maior contingente de refúgios reconhecidos foram sírios. Como é que, então, vai ser realizado em termos gerais esse processo, esse pedido, né, ele está hoje em dia na nossa lei de migração, claro, mais a lei de refugiados, né, os dois juntos, mas, em termos gerais, o estrangeiro vai fazer um pedido na Polícia Federal, por que a Polícia Federal? Porque a Polícia Federal é a nossa autoridade migratória, e a Polícia Federal vai encaminhar o pedido tanto ao Acnur no Brasil, quanto ao Conari, que é um órgão do Ministério da Justiça destinado a tratar dos refugiados, né, nisso, a Polícia Federal tem um protocolo provisório que permite algum tipo de estado provisório, vai dar algum tipo de autorização de permanência. vai ter uma instrução desse processo, instrução é criar prova, né, então vai ter entrevistas, apresentar documentos, para verificar se existe aquele tal fundado temor de perseguição, né, vai sair uma decisão do Conari, e onde que aparece a questão de prova, se a decisão for positiva, vai ter um registro na Polícia Federal, se for negativa, pode ter um recurso, por quê? Porque não é simplesmente uma descrição, uma decisão discricionária, ainda que fosse, poderia ter o recurso, mas não é o caso, não é simplesmente uma decisão discricionária, é um reconhecimento de uma situação objetiva, então, eu tenho a possibilidade de recurso ao próprio Ministro da Justiça, isso dentro de qualquer processo administrativo, porque é a instância superior, tá, e como é que aparece então isso, como é que aparece então as limitações ao direito de refúgio na nossa legislação, muito semelhantes à da Convenção, não poderá ser concedido o refúgio a quem já desfrute da proteção por parte de um organismo que não é que nuro, residentes em território nacional e têm os direitos e obrigações de nacional brasileiro, têm cometido crime contra a paz, crime de guerra, crime contra a humanidade, crime de honda, participar de atos terroristas ou tráfico de drogas, guarda essa parte aqui, participar de atos terroristas ou tráfico de drogas, sejam considerados culpados de atos contrados aos fins das Nações Unidas, tá, então leia com calma 9474, dê uma lida, eu acho que tem mais chance numa questão objetiva de perguntar alguma coisa a partir dela, tá, e como eu falei, pode, esse é um tema que se você quiser se aprofundar, você pode se aprofundar um pouquinho mais, vamos só pra gente fechar, fazer uma comparaçãozinha entre asilo e refúgio que pode ser relevante pra você em algum momento, no mínimo, pra você não falar besteira isso se não houver uma questão expressa a respeito disso, né, bom, então o asilo, e aqui lembra que eu tô falando em sentido estrito, né, ele tem tratados regionais desde o século XIX, o refúgio é tratado só no século XX, no asilo a concessão é discricionária, sim e não valem, no refúgio a concessão é vinculada a critérios, ah, será que por ser um ato administrativo que descumpre a lei eu poderia ter uma revisão judicial, até poderia, poderia ter um mandato de segurança, alguma coisa assim, a perseguição envolve questões políticas, no asilo, no refúgio, é raça, religião, nacionalidade, que é o grupo social e opinião política também, né, ela também tá inserida aqui, no asilo, eu preciso realmente que exista uma perseguição, não é simplesmente convidar os parça político pra ficar morando aqui, não é isso, né, realmente precisa existir uma perseguição, no refúgio, basta um bem fundado temor, no asilo eu não tenho algum tipo de instância internacional fiscalizando, no refúgio eu tenho o Acnur, a pessoa pode não ter deixado o Estado no asilo, no refúgio ela precisa ter deixado o Estado, a decisão no asilo é constitutiva, é a partir da decisão que a pessoa é asilada, no refúgio a decisão é declaratória, eu descubro no mundo do direito que aquela pessoa é refugiada, então eu tenho efeitos ex-tunc, pra trás, né, não tem obrigações adicionais e no refúgio eu tenho obrigações adicionais de integração, essas frutos dos tratados e convenções que a gente viu, bom, então, com isso eu espero ter dado, é quase que uma palhinha só a respeito de refúgio, como eu falei, eu acho que uma matéria, essa sim, vale a pena você se aprofundar, também não precisa, óbvio, ficar lendo todos os relatórios do Acnur, não chega nesse nível, eu sei que você tem muito mais coisa pra fazer, mas eu acho que é um ponto que pode ser, junto com o direito de tratados, pode ser alguma coisa relevante pra ser perguntado, né, e como o examinador precisa de uma tábua de salvação, ele precisa de um ponto comum, ele vai perguntar dentro da lei, dentro da convenção, dentro de lei e dentro de convenção, vai perguntar aqueles textos, então vá atrás desses textos, né, vá atrás da convenção sobre estatutos de refugiados, a lei 9.474 e a lei de migração também, você vai ver que várias vezes aparece, né, quando a gente passou pela condição jurídica do estrangeiro, eu mencionei um pouquinho, isso, olha, isso aqui tá relacionado a refúgio, isso aqui tá relacionado a refúgio, quando você estiver estudando, você vai poder fazer essa integração, quando a gente for lá na frente em cooperação internacional em matéria penal, eu vou resgatar de novo essa informação, quando a gente estiver falando sobretudo, a respeito de extradição, tá bom? Bom, eu agradeço você ter aguentado um pouquinhozinho a mais do que o tempo que a gente combina normalmente, né, mas eu acho que vale a pena. Muito obrigada e até a próxima. Música Música Legenda Adriana Zanotto